Procurei nos lábios Procurei nos olhos A Tua presença Só achei saudade Eu não queria ser Mais um entre um milhão de loucos Pouco a pouco Vou perdendo os parafusos E correndo contra a multidão Não vou lhe implorar a piedade Não vou te escrever poemas Não Eu já tanquei as portas E você nem se importa Quer saber Eu já chorei até demais Por você Quer saber Eu já chorei até demais Por você Procurei nos livros Nas fotografias Nas fotografias Pelo teu sorriso Só achei Tristeza Vejo a cada instante Você indo embora E eu nem sei pra onde Deve ser Deve ser um de alegria E o teu amor se escondem Deve ser um de alegria E o teu amor se escondem Que nem se importa E nem se importa Quer saber Eu já chorei até demais Por você Quer saber Eu já chorei até demais Por você Eu já chorei até demais Quer saber, eu já chorei até demais por você Quer saber, eu já chorei até demais por você Quer saber, eu já chorei até demais por você Eu já chorei até demais por você Eu já chorei até demais por você Eu já chorei até demais por você